Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vou trazer três dicas para vocês que é espetacular, verdade gente, é maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você não conhecia essas dicas, comece a fazer na sua casa. Ah, se você já conhece alguma delas, comente aí para mim. E esse café está aí junto com o bicarbonato. Meninas, vou dar uma dica especial para vocês aí, que vocês vão ver só que delícia. Claro que esse cafezinho eu já tomei. Gente, tenho aqui a primeira dica de hoje. Bicarbonato de sódio. Em um copo com água, coloque meia colher, essa colher das de sopa mesmo, de bicarbonato de sódio. Mexa até se dissolver por completo. Coloque tanto um copo ou uma travessinha, uma vasilha, né? Coloque a cenoura quando ela estiver assim meia murcha, meia sem vida e você vai ver só. Você pode deixar lá uma meia hora que ela vai voltar à crocância. Verdade, gente. E outro, o bicarbonato, vai matar todas as bactérias para que ela não estrague. Isso também ajuda muito. Segunda dica, mas é uma dica de ouro. Meninas, essa dica vale muito. Então, preste bem atenção para vocês verem. Pegue um detergente, qualquer um que você tiver aí na sua casa. Pode colocar numa vasilhinha dessa aqui ou até mesmo na própria bombinha do detergente, tá, gente? Gente, isso daqui, nossa, não tem coisa melhor para você usar na sua cozinha. Olha, vou colocar aqui uma colher das de sopa bem cheia é o suficiente para um vidro de detergente, seja ele a marca que for, tá bom? Vou colocar apenas 50 ml de água, porque não é uma multiplicação, tá, gente? Mas é, vai ficar muito potente. Porém, essa água tem que estar fervendo. Por quê, Marta? Para dissolver por completo o bicarbonato. Eu vejo algumas pessoas fazerem colocar diretamente dentro do detergente. Gente, ele não dissolve. Depois ele vai parar, vai tudo para o fundo e não vai ter o mesmo resultado. Por isso, faça desta maneira. Duas colheres de sopa de vinagre de álcool. Se você não viu, o meu vinagre perfumado para usar na limpeza e também na máquina, dá uma olhada no primeiro comentário que eu vou deixar aí. Coloquei tudinho aqui dentro do detergente e agora mexa o suficiente. Tá vendo o copo? Tá vendo como não ficou o pozinho no fundo? Porque ele se dissolveu por completo. Este detergente, faça a limpeza completa da sua cozinha, do piso, da calçada. Esse detergente vai ajudar eliminar, eliminar odores, vai limpar muito mais, vai deixar a sua louça brilhando. E olha como é que ele ficou grosso. Viu? Não vai ficar aquele detergente ralo não. Fica maravilhoso. Faça o teste aí na sua casa e depois você volta aqui me contar. Estou fazendo tudo no correndinho, gente, porque hoje nós temos um sorteio. Daqui a pouquinho eu já vou fazer o sorteio aí para vocês. Olha só, gente, vou lavar um pouquinho dessas louças só para que você possa ver como que é bom esse detergente. Além de ele espumar mais, ele tem o poder de limpeza, ele vai ajudar a conservar a sua buchinha. Por quê? Porque o bicarbonato também vai matar as bactérias, os fungos das nossas buchinhas. Ah, gente, a terceira dica, eu vou falar para você. É excelente! Então, fica até o final para que você possa ver, gente, porque realmente vale a pena fazer. Vou lavar aqui tudo no rapidinho só para me mostrar para vocês como que fica o copo. Gente, vocês já viram como é que fica brilhando? Quando você lava com detergente comum, a água fica tudo respingadinho assim no copo. E assim não, ó. Tá vendo como que ele fica brilhoso? Pois é, vou limpar aqui tudo no rapidinho. Enquanto isso, eu já quero deixar um abraço para você. A terceira dica não tem para ninguém. Garrafa de café. Gente, quem não tem garrafa na sua casa, todo mundo usa garrafa térmica. E nessa dica, você vai usar ela para três coisas em uma só. Economia na certa, meninas! Gente, sabe o Padô? Quando ele tá assim, que vai ficando meio velho, com aquele cheirinho meio ruim, sabe o que você faz? Coloca ele num caneco com uma colher de bicarbonato e coloca ferver. E depois lave naturalmente e coloque secar. Você vai ver que o seu coador vai sair todo aquele odor e vai ficar novinho de novo. Aqui eu passei uma aguinha na garrafa. Lavei ela como se fosse normal. Porém, aqui eu tenho, meninas, a garrafa térmica. Vocês têm garrafa térmica? Comente aí! Eu uso muito garrafa térmica. Eu acho muito mais prático e muito mais econômico, viu gente? Olha, a garrafa térmica tá com água fervendo aqui dentro, tá bom? Dentro dessa água que tá aqui, eu vou colocar bicarbonato de sódio. Você também pode colocar aqui uma ou duas colheres de sopa de vinagre. Misture bem, tá gente? Eu mexi bem, ó. E vou colocar um pouquinho aqui, arrumo mesmo. Umas duas colheres de sopa de vinagre. Se você fez um chá, se você ferveu alguma coisa que ficou com aquele mau cheirinho, até mesmo na garrafa de café, vai eliminar. Agora, já limpei a minha garrafa térmica, vou colocar aqui na garrafa de café. Ó, gente, não tampe por completo para não criar pressão por causa do bicarbonato, tá? Só coloquei a tampa em cima para higienizar também a tampinha. Gente, vale a pena fazer. Agora, vamos levar a nossa garrafa térmica aqui, ó, que vai ficar muito bem limpinha. Se tiver com algum odor, já vai sair. E você vai ver ainda, que nós vamos utilizar a mesma água para mais uma dica. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, é muita economia. Olha, garrafa limpinha, vou colocar aqui. Agora é a hora de utilizarmos isso daqui. Tem a sua pia? Pia com o tempo vai ficando com um cheirinho ruim, né? Por caso das gorduras. Também vai ficando entupindo. Acrescente ali em torno de três colheres de sopa de sal. Gente, aquele mais baratinho do mercado, não é aquele caro não, tá? Aquele que você utiliza para limpeza. Ó, vou colocar bastante porque faz dias que eu não coloco. Vou colocar agora duas colheres de bicarbonato, tanto aqui na buchinha como ali. Gente, ó, já coloquei, tá? Porque eu tava falando, não deu pra perceber. Olha, coloquei aqui o bicarbonato de sódio e o sal. Se você quiser, você pode acrescentar um pouquinho de vinagre. Se não, pegue agora esta água que já higienizou e já limpou a sua garrafa e vá jogando aqui, tanto na buchinha como na pia. Vai eliminar aquelas gorduras que fica na parede do cano, que vai entupindo e que causa aquele mau cheiro. E também todos os fungos e bactérias que estavam na nossa bucha. Vai ficar por completo. Vocês viram que dica importante, gente? E como a gente pode reutilizar a mesma água para fazer todas essas três limpezas. Isso é excelente. Por quê? Porque podemos economizar. E outra, gente, com produtos baratos, né? Você viu como é que ferveu lá dentro? Chega, fez um barulhão. Tanto o sal, como o vinagre e o bicarbonato são ingredientes que nós temos aí na nossa casa, que é barato, que a gente pode fazer limpeza e uma limpeza eficiente, né? Agora já vou aproveitar para dar um brilho na pia. Por quê? Porque isso daqui também ajuda aqui na limpeza. Coloquei mais um pouquinho de detergente aqui. Vou enxergar bem e vou enxaguar e vou mostrar o resultado para vocês. Conto com vocês, gente, comente muito aí. Mês que vem tem mais sorteio. Hoje o sorteio será de três picos. Mas mês que vem, quem sabe, eu já consegui pintar os panos de prato e aí vai ser os panos de prato. Como estou operada, não estou conseguindo ainda ficar muito tempo sentada, nem bem, nem deitada, né? Então, não tá dando para pintar ainda, tá bom, meninas? Por isso será o picos. Olha, limpei tudo aqui e vou mostrar para vocês o resultado. Gente, vale a pena você fazer. Você sabe que isso aqui elimina o odor que fica na buchinha? Dá um pano da pia? Utilize essa água também para limpar o pano da pia que você vai ver que não vai ficar com aquele cheirinho de azedo. Tanto para lavar roupas, para tudo bicarbonato é bom, não é mesmo? Gostou? Comente aí de onde você está me assistindo se você gostou desta dica e qual delas você achou mais interessante e com o que você já faz aí na sua casa. Olha só, que belezura! Tudo limpinho e cheiroso! E agora nós vamos fazer um sorteio, gente! Gente, ó, eu escolhi dois vídeos. Vou mostrar para vocês o vídeo da batata e também o vídeo da tapoera, que é um que eu fiz limpando aqueles potes plásticos. Então, eu escolhi as pessoas que comentaram. Infelizmente, foi tão poucas pessoas que comentou, né? Então, você vai ter muita mais chance de ganhar aí. E coloquei aqui no papel. Infelizmente, só doze pessoas comentou nos dois vídeos. Eu vou mostrar para vocês. Um teve trinta e quatro, trinta e cinco e o outro quarenta e alguma coisa. Aqui, ó. Ó, a da batatinha, tá vendo? Agora só faço assim. Teve trinta e quatro comentários junto com as minhas respostas, né? Então, eu escolhi ali. Gente, olha que batata deliciosa. Vale a pena fazer essa batata, gente. É tão gostoso, é um lanche, assim, você pode fazer no final de semana, naquele dia que você não quer fazer uma janta. Fica espetacular. E o sabor é delicioso. E outra coisa, fica barato, cabe no nosso bolso. A gente pode fazer uma coisinha diferente aí para a família e é uma coisa que é mais saudável também, né? Muito delicioso. Vale a pena vocês fazerem. Se você ainda não viu esse vídeo, veja aí, porque vale muito a pena fazer esta receitinha. São coisas que eu faço aqui na minha casa, né? Gente, e o outro foi esse daqui, ó. Como tirar manchas e mau odor de potes plásticos e tirar aqueles amarelados que vai ficando com o tempo. Então, foi esses dois vídeos. Se você comentou nesses dois vídeos, está participando aí do sorteio, tá bom, gente? Olha, eu vou mostrar para vocês. Olha como que estava amarelo esse meu moedor de alho. Quer ver como é que ele vai ficar depois, gente? Muito boa essa dica. Isso aqui é coisas assim que eu faço na minha casa, por isso que eu falo para vocês. Realmente dá certo. Olha só. Olha, nem parece o mesmo. Vocês viram, gente? Muito bem limpinho. Tira realmente o amarelo. Claro, tem que seguir a dica passo a passo, né? Mas agora, vamos lá para quem importa. Quem será que ganhou? Gente, eu torço por vocês. Peço para vocês continuem comentando. Siga eu lá no meu Instagram também, que logo vai ter sorteio lá no Instagram. O meu Instagram é o mesmo nome aqui do canal. É só você procurar lá por Marta Kogler, o cantinho da criatividade. Eu posto muitas receitinhas, dicas lá também, tá bom? Um pouquinho da minha vida pessoal. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, tá bom, meus amores? Olha só, gente. Viu como que ficou tudo limpinho esses potes? Maravilha! Mas agora, bora para o sorteio. Gente, aqui eu escrevi, estou filmando com uma mão e com a outra eu vou fazer o sorteio. Vamos ver aqui como que eu vou conseguir fazer. Bom, eu vou pegar tudo aqui, vou jogar para cima e o que ficar em cima da minha mão, se eu conseguir pegar os três, já vai ser os três que vai participar, tá bom? Um, dois e... Peguei! Aí! Aí, eu peguei os três, gente! Deu certo, deu certo, deu certo. Agora, eu vou fazer... Deixa eu ver. Eu tenho que mostrar para vocês aqui, eu vou colocar ele num cantinho, vou colocar aqui em cima do barrado, ó, que aqui no barrado, tá vendo? Não tem nenhum papelzinho. Então, ele vai ficar separado dos outros, tá vendo aqui? E agora, vou tirar os outros e... E boa sorte! Quem será os ganhadores, gente? Eu fico ansiosa para saber. Ai, gente do céu, quem será? Quem será que ganhou? Tá, gente, ó, o Pix que eu vou fazer é coisa simples, tá, meus amores? Mas é para incentivar vocês comentarem, para o canal crescer, tá bom? É um mimo especial do meu coração para vocês. E é aquilo que eu estou podendo no momento. Mas eu vou falar para vocês, quando nós chegarmos, gente, olha que bico lindo. Quando nós chegarmos aos 500 mil, eu vou sortear. Tô fazendo de tudo para poder fazer um Pix de 500 reais. Olha, nos ajude aí, gente! Nos ajude! Aí, peraí, tô vendo aqui através da câmera e vou ver junto com vocês, vou ficar sabendo aqui agora, 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 quem será, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o primeiro nome. Aí, começa com M. Ma- Maria Olha! Duas vezes. Isso aqui, gente, quer dizer que comentou nos dois vídeos, tá? Bacelar! Maria Bacelar! A nossa primeira ganhadora de um Pix de 50 reais. Deixa eu ver aqui. Vamos lá ver. Deixa eu ver. Esse daqui é o da Batatinha. Vamos ver se a Maria comentou mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Ana. Maria Bacelar! Parabéns, Maria! Obrigada pelo carinho, minha princesa! Olha aqui, olha. Mas, meu Deus, como você é criativa e continua amando tudo que você posta. Minha linda, obrigada pelo carinho, querida. Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? E agora, vamos ver o outro vídeo. Será que ela comentou no outro vídeo? Pera lá, vamos ver aqui o da Batatinha. Pera aí, que ele passou. Então, eu vou ter que voltar agora só da Batatinha. Pera aí, eu achei aqui, ó. Vídeo da Batatinha. Vamos ver se a Maria comentou. Olha, gente, obrigada a todas vocês, tá, gente? Obrigada mesmo. Maria Bacelar. Então, está aí, minha linda, ó. Ela comentou, então, nos dois vídeos, ó. Meu Deus, como você é criativa e continua amando tudo que você posta. Comentou o mesmo comentário nos dois vídeos. Mas está valendo por causa que ela fez o comentário nos dois vídeos, tá bom, gente? Então, a nossa primeira ganhadora. Bora para a segunda? Aqui está, gente, ó. Ai, que emoção. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? E a Kira está aqui, ó. Está querendo alguma coisa. Rita. Rita parecida de Melo. Oh, Rita, minha linda. Parabéns, minha querida. Duas vezes. Mas bora lá conferir se ela comentou mesmo. Claro que sim. Ela comenta em tudo. Rita, aqui, ó. Cheguei e já deu água na boca. Boa noite, amiga linda. Melhoras para você, querida. Oh, Rita, minha querida. Obrigada. Agora, deixa eu ver. Vamos lá no outro. Vou conferir aqui o dos potes. Peraí, gente. Deixa eu achar aqui. Às vezes... Aqui. Tá. Vamos lá. Rita, 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 Rita. Teja aqui, Rita. Com certeza deve de dar, né, Rita? Vamos ver quem foi. Aqui, a Rita. Boa tarde, Marta querida. E adivinha o que aprontei com o sabão? Eu sei. Nós conversamos pelo zap, né, linda? Um beijo para você, Rita. Obrigada pelo carinho. Você está comigo aqui há muito tempo. Obrigada, Rita. E agora? E agora? Quem será? Quem será? Peraí, gente. Vamos. Nossa, é muita coincidência, turma da... Ó, eu não sei se é hora da alegria ou é jara da alegria. Que eu acabei de mandar um abraço para ela aqui. Peraí, gente. Olha aqui. Aqui, ó. Turma da... É jara mesmo que está escrito aqui, da alegria. Bom dia, minha querida. Já estou passando para deixar o meu like e ajudar também. Obrigada. Beijos para você. Vamos ver. Ela tem canal? Olha, gente. Ela tem canal. 1.044. Deve ser 440 inscritos, viu? Visita aí, gente. Parabéns, minha querida. Valeu, tá, minha linda? Você foi a ganhadora de um pix. Então, gente. Para todos vocês que participaram aqui do sorteio desses aqui, ó. Entre em contato comigo no meu Instagram. Deixe lá o pix de vocês para que eu possa estar passando. Ainda hoje, tá bom? Um quanto antes, né? A presta de vocês. Assim, vou encerrando este vídeo de hoje. Falando para vocês que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que pena, né, gente? Ó. Aqui está os que não ganharam. Quem quer ver? Vocês têm curiosidade de ver? Quantas pessoas tinha aqui que não ganhou? Cida Sandré. São pessoas que participaram, comentaram duas vezes. Maria Socorro participou do sorteio, viu? Gente, continua comentando. Porque eu não tenho como, assim. Eu escolho dois vídeos. Sempre um de receita e um de dicas. Ó. Simone Valentim também participou. Ai, é ruim olhar através da câmera, gente. Espera aí. Vamos ver. Vamos ver. Cida Sabá. Eu acho que é Cida Sabá. Também participou. Essas não são ganhadoras, tá, gente? Foi as que participaram do sorteio. Tildes Atunes. Silvana Souza. Então, teve poucas pessoas que participaram. Maria Mauricélia Barros de Lima Conça. Foi ganhadora do mês passado. Ela comenta em todos os vídeos, gente. Por isso que eles ganham mesmo. Ana Cláudia. E o último aqui. Deixa eu ver. Ai, espera aí. Que eu estou com uma mão segurando o celular. Virgínia Antônia. Virgínia. Virgínia Antônia. Um beijo para você, Virgínia. Virgínia também comenta em todos os vídeos. Já foi ganhadora. Gente, um abraço para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Até o próximo. E vamos ver se eu consigo pintar este aqui para o próximo sorteio. Comente nos vídeos, gente. E hoje, vocês estão aí, ó. Três ganhadores, né? Um abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se é assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Vamos lá.